Música 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 Salva galera do Tchino! Sejam muito bem vindos mais uma vez aqui ao nosso Tchino! E hoje a gente está aqui novamente reunindo a galera da EBI para ministrar uma aula nas suas marolas para mostrar para eles a importância de uma Escolinha na vida de um atleta, na vida de qualquer pessoa que queira ingressar nesse esporte Então fica com a gente desse Tchino hoje Papoca um like! Hoje vocês vão ver bastante gincanas aqui voltada para os movimentos do nosso esporte Tamo junto? Posso contar com vocês? Já se inscreveram? Vamos fazer isso! Durante as nossas aulas, além de praticar o gorgonde, a gente também vai fazer atividades que vão ajudar a gente dentro da água. Além disso tudo a gente vai fazer simulações de exercícios que a gente precisa, principalmente vocês que competem fazer durante uma bateria, por exemplo Vocês que não competem ainda precisam competir um dia no campeonato e tal Mas aquele aluno lá, aquele aluno que está chegando é... Big High daquele ali, viu? Ó, essa escola galera vai ser muito diferente de tudo que eu já trabalhei na minha vida porque essa escola eu vou focar nas minhas outras escolas não que eu não focasse Raul é prova viva disso sempre fez parte Mas assim, eu deixava muito o atleta evoluir por si só né? Ele tinha a mim como um ponto de referência mas o trabalho era todo dele essa eu quero fazer diferente eu quero fazer um trabalho que nem eu faço com a Clara é um trabalho que eu quero estar junto de vocês e pra isso eu preciso do comprometimento de vocês o comprometimento já começa todo mundo saiu e o amigo ficou lá dentro né? então já vamos começar aqui com um testezinho de equilíbrio vai pro chão aqui e tudo vamos pra frente segurou? é um posto levantado segura aí se for até 20 vai levar chupata todo mundo 3 3 4 isso aqui é vamos lá em cima vamos lá em cima 3 bora, bora, bora 5 3 vamos deixar ele para 3 é, pega as pedras galera 8 9 3 trocou sem tremer, sem tremer, bora Felipe, abdômen, abdômen 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 5 6 7 1 9 10 vai lá então o que a gente vai fazer hoje com essa turma aqui que a galera com exceção do Gustavo acho que todo mundo aqui já pega ontem a gente vai fazer treino de remada o Raul já fez isso ele vai me ajudar com isso como é o treino de remada? é treino de explosão de remada pra tu saber fazer isso tu vai ter que saber remar então essa é a prova vocês vão me provar hoje que todo mundo aqui sabe remar ah Dudu, é a coisa mais simples do mundo pois é, eu vou ver hoje vai funcionar assim a gente vai fazer duas filas aqui na praia vai colocar uma boia lá dentro uma pessoa vai sair os dois primeiros da fila no gás total tipo corrida mesmo pé e braço vão passar por trás da boia vão se cruzar vão chegar na fila oposta os outros só vão poder sair quando o outro chegar tá bom? tem ninguém encontrando ninguém o que eu quero deixar nessa brincadeira é como ter o equilíbrio de você na remada que você está a prancha tá escapando aqui vai ter situações de bateria que vocês vão precisar dessa remada vai ter situações que vocês vão brigar pelo pico e o cara tá bem pertinho vocês vão ter que passar dele pra ir pro pico então vocês vão precisar desse gás e se vocês não tiverem alinhado com o equilíbrio de vocês pra fazer isso o cara com certeza vai passar de vocês tá bom? então esse vai ser um dos exercícios o outro vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer aqui fora da água só pra interagir mesmo e quando chegar mais que eu espero que chegue mais a gente vai fazer um tira dúvida o Lucas vai dizer Dudu porra eu tô acertando isso e isso mas as vezes eu tô errando isso a gente vai tirar a dúvida dele de repente a dúvida dele é de alguém mais aqui e assim sucessivamente tá bom? essa vai ser a aula de hoje a gente encerra por hoje outra dúvida recorrente que tá rolando Dudu vai ficar rolando todo domingo? não, mas todo domingo que der pra mim eu vou marcar tá bom? vai ter domingo que não vai por exemplo o próximo eu já não vou porque eu vou viajar mas todo domingo que der pra mim eu vou mostrar no Instagram galera, domingo, vamos nessa aqui? vem Dudu vai ser aqui nesse pico quando os exercícios forem que nem vão ser de hoje que eu preciso de área preciso de massa em onda vai ser aqui quando for treino de bateria treino de onda a gente vai pra lá combinado? e outra esse pico aqui vai dar altas ondas no futuro daqui uns dois, três meses então aqui vai ser nosso QG de verdade que vai ser a parada vocês vão ganhar lycra pra taquim vocês vão ganhar farda pra taquim outro detalhe importante a gente ainda não tem da prefeitura dinheiro suficiente pra bancar um fardamento pra todo mundo a gente nem começou a receber mas a gente almeja receber uma bicharia que vai dar pra gente sei lá comprar um bodyboard pra alguém consertar uma nadadeira ainda não é suficiente pra gente vestir todo mundo por exemplo então a gente vai reunir depois vocês vocês tem interesse em ter um fardamento da gente? todo mundo tem então eu vou atrás tem um camarada que faz pra mim acho que a peça custa vinte e dois reais ou é vinte e cinco e eu vou falar galera a peça é vinte e cinco reais todo mundo topa? todo mundo topa papoca o pix eu vou não tiro nenhum real pago caro a gente pega o material e te entrega mesma coisa com a like agora quando a gente estiver recebendo lá aí não se preocupe eu mesmo faço questão de bancar tá bom? por enquanto é nós com nós combinado? então eu vou começar de trás pra frente do que eu avisei vamos começar com os tiros de dúvida alguém deve ter alguma dúvida com alguma manobra com alguma coisa com competição qualquer coisa Pedrinho acorda Pedrinho começa não tem nenhuma dúvida teu pai já te ensinou tudo vai vai Lucas hoje eu tenho dificuldade no investido na hora assim que eu estou descendo aí de vez quando engancha eu posso assim cair na onda alguém tem mais alguma dificuldade na manobra invertido ó pra quem não sabe Gustavo ainda não sabe nem o que é invertido né Gustavo sabe? não existem umas manobras no bodyboard 360 e invertido como diz o nome já você roda ao contrário da direção que você está indo é bem difícil essa manobra você vê os meninos já são bons e mesmo assim tem dificuldade como eu estava falando pro Gustavo mais cedo bodyboard de vocês a direção que ele toma né falando de física você é boa em física você é boa em física no colégio? isso ai tem cara que é boa só na hora do recreio o bodyboard de vocês tá vocês colocam a base né a mãozinha aqui na frente cotovelo mãozinha aqui então vocês entendem que o bodyboard está ali com o contrapeso de vocês vocês estão indo em uma velocidade absurda Nina não é tua hora o invertido cara ele vai contra as leis que estão sendo aplicadas naquele momento você está indo do nada você vai travar sua velocidade pra rodar do lado contrário do que você estava indo isso é muito difícil se tu não tiver casado com a onda chegar na onda na remada falar vamos casar vamos casar coloca a aliança e os dois conversam a mesma dança se isso não tiver rolando não rola o invertido Dudu tu errando o invertido com certeza tu não pediu a onda em casamento tenho certeza porque se tu pedir tu andar com ela tu vê que ela abriu ali tu fala é ali no momento aí vai aquele negócio que todo mundo já sabe né pranchinha pra praia o corpo subiu é uma manobra foda uma das manobras mais difíceis que eu acho pra quem está começando mas eu te digo Lucas a prática e a consciência no erro que vão te fazer voltar tipo assim tu tentou na primeira a rabeta entrou tu tentou na segunda a rabeta entrou tu tentou na terceira a rabeta entrou tu mesmo vai perguntar esse lugar que eu estou tentando a rabeta está entrando em outro lugar vou mais pro Lipe a bordo entrou a bordo entrou tu vai perguntar não no Lipe também não está dando certo será que é a minha postura? tu vai se policiar e eu não não que sai tá errada não sei eu não nem espere por mim não o que eu vou fazer é dar um acompanhamento pra vocês eu nunca cheguei pra ela ou pra Isabela ou pra qualquer outro falando cara tu tá errado tá errado isso que tu tá fazendo é você se policiando assistindo ah cara é desse jeito aqui que faz que nem futebol eu sou horrível no futebol horrível horrível se me der vou contar uma história rapidinho pra vocês aqui a gente voltando da Taíba uma galera a gente viu um nativo jogando futebol não me bota eu vou ficar só do carro olhando não bota completar eu não sei jogar vai eu fiquei só eu goleiro lá do outro lado só eu goleiro pega onda também aí o cara do meu time veio traçando todo mundo olha o goleiro e a bola vem vindo aqui e a galera vai Dudu e eu mesmo cara eu consegui dar um chute pra trás eu dei um cruzamento com outro cara eu não sei como isso mas eu sou muito ruim mas o que acontece se eu quisesse jogar bola eu ia estudar como é que os caras chutam eu ia estudar onde é que o pé bate na bola eu ia ver não era eu ia pedir o toque pra ele não eita que chute não eu ia ver depois eu ia chegar com vocês e você diz ei Dudu não é assim não bô tá errado tenta falar isso aqui mas o interesse parte da gente se teu invertido tá errado tu mesmo vai se policiar vai olhar quem sabe da invertido o Léo manda invertido irado fico olhando dele não que ele vai dizer pra tu ei acho que tu tá errado é tu que vai dentro do teu corpo o tamanho da prática que tu usa tudo isso pra influenciar e as vezes cara o jeito que eu ensino talvez muita gente não capte é igual colégio quantas vezes tu no colégio tava sentado a professora falou o exercício o cara do teu lado já tava resolvendo e tu é que porra essa? eu só não entendi não ela de novo aí tu olha pro cara o cara tá erilhando e tu tipo ele cata mas tu não tá ligado? é a mesma coisa nós aqui tem exercício que eu tento passar pra ela ela não consegue entender quando eu vejo ela tá fazendo lá nada a ver com o que eu falei aí eu vou atrás de outra linguagem pra ela entender falo de outra forma mas alguém tem alguma dúvida aqui essa dúvida que a gente tirou do lucro a gente serve pra tudo tá? entendeu nada ainda lembrou de nada beleza tô esperando tudo cara enxergar lá todo me dá tempo de voltar e não cair errado pronto olha que pergunta interessante do Léo eu vi o Léo tentando um rolo ali quer dizer eu acompanho o Léo há muito tempo né galera desde que ele era quase o tamanho do Pedro ele tentou um rolo ali na marola muitas das vezes em marola você usa a sua impulsão pra poder dar tempo de fazer a manobra você chega no leap meio que se impulsa o Léo é muito profissional nisso meio que tira o corpo da água assim e depois chega pros traços o aéreo é uma das únicas manobras que isso é muito difícil fazer pra ser sincero aqui a única pessoa que eu vejo fazendo isso é o Léo e apelando apelando o nome disso é apelar ele dá um impulso a ser tão forte que ele consegue com o impulso ele consegue escolar e ele faz aquele negocinho dele lá e volta mas pra nós humanos normais a gente precisa de velocidade Léo e uma rampa só isso que a gente precisa velocidade e rampa Pedro eu posso pegar aqui teu equipamento? irado Pedro quebra Pedro? strap novo? demorou Pedro agora tu vai ser sinistro mais o leap aí Léo ó mais baixo mais baixo ó cheguei com velocidade Léo encostei a minha prancha deslizando aqui no leap né daí agora sim a impulsão vai fazer efeito pra frente vum aí o que eu faço? eu estico esse braço da frente todo à medida que esse braço da frente vai esticando aqui toda essa parte do meu corpo também vai esticando por isso que a minha perna fica lá atrás assim ó depois que eu estico eu tento puxar com essa mão a prancha pra debaixo de mim nem sempre eu inverto muito não eu dou só esse salto no leap que o Léo fez aí estico o braço e já trago ela que não faz pra mim ela que vai sustentar meu impacto dessa forma que eu faço eu consigo fazer da outra forma tipo que o Léo consegue tipo chega no leap e tira a prancha de volta aqui muito mais difícil pra mim mas a onda ela não pode dar aquela onda assim tem que ter mais aberto aqui ela até pode ela até pode mas vai dificultar das duas no outro vai quebrar vai passar por dentro aqui que já vai matar a velocidade muito e aí tu faz ou tu acompanha ela pra frente tem mais dúvida aí Gustavo? tem todas né Gustavo? é tem um pouco de dificuldade ainda o ouro né o ouro tu não vai ter que puxar é da vez que eu estou andando no começo antes de eu mandar assim eu ainda mando mais ou menos pra esquerda eu não deixo andar pra direita não estou assim ainda no começo eu pedi até o pinhão do Léo e do Luquinha até hoje ainda peço né esse carro observando as vezes na hora que eu não vou mandar o pulo eles falam que eu estou puxando muito o bico da onda pra o bico da prancha pra onda de vez de jogar pro mar pra frente da praia né gente é aí eu estou não sei não como é que eu posso falar eu não consigo puxar ela pra frente da praia esse segredo aí tá nesse braço aqui de trás justamente o braço que eu falei que puxa a prancha de novo drupei a onda avistei o Lipe subi quando eu cheguei lá no Lipe consegui chegar lá tudo dali até a volta do meu olho vai ser a culpa desse braço aqui esse aqui vai estar acompanhando mas eu vou tirar ele aqui por enquanto cheguei no Lipe ondei com o corpo meu corpo vai acompanhar a prancha ondei com o corpo esse dado já já levou a prancha lá pra praia já me calçou aqui embaixo e eu caí tá esse aqui acompanhando é super interessante o corpo acompanhar a bota é super interessante isso pra campeonato pro juiz olhar a diferença do teu rolo para os demais tem muita gente que dá só com o braço o corpo não acompanha muito então esse impulso que você deu ali é interessantíssimo pra o corpo acompanhar bateu o corpo aqui ó seguindo aqui ó esse trabalho que eu tô fazendo com ela tipo ela já tá comigo sei lá quatro anos sei lá e só agora nesse último ano que eu consegui alinhar o corpo dela com a prancha pra fazer um movimento só antigamente tava que nem rolo da galera que tava prendendo só o braço e cair o corpo em cima só o braço e o corpo em cima e o que ele falou galera presta atenção ele falou não pego direito ainda foi a primeira vez que ele falou e a última pra nós aqui dessa turma tá bom? isso não vai mais existir a gente vai conscientizar nossa cabeça que a gente precisa principalmente vocês que falarem que querem competir o exercício de que vocês vão fazer em casa se vocês lembrarem vai ser o seguinte eu não vou ver vocês domingo que vem nem no outro só vou ver vocês no terceiro domingo olha o tempo que vocês vão ter pra eu cobrar vocês de descer direito vocês vão fazer o seguinte uma ou duas vezes na semana você pode escovar os dentes com a mão que você não escove mesma coisa da comida se lembrar de mim na praça esse chifre pode falar ei o Dudu troca a mão come com outra mão eu vou perguntar a vocês conseguiu escovar os dentes consegui oxe como? se tu nem escovava conseguiu comer? consegui por que que tu conseguiu? porque eu tentei eu conheci um menino desse tamanho fui no Espírito Santo eu vou me encontrar com ele agora ele é meu aluno virtual dou aula pra ele a distância num dia que eu conheci ele eu falei assim tu gosta mais de direita ou esquerda? pô caramba que susto foi esse cara senta ai senta do lado do Pedro ai senta ai desde que? eu gosto de ti eu só não gosto do teu pai mas de ti eu gosto aí o menino sabe o que que falou pra mim? eu falei direita ou esquerda brother tu gosta mais de que? ele falou tem que escolher? aí eu falei não mas tu é melhor pra um lado ou pro outro? ele falou pros dois eu não tu não ta entendendo a minha pergunta o que tu manda pra um lado e o que tu manda pro outro é tudo cara esse tamanho ele não sabe o que é isso ele não sabe o que é isso e eu fiquei interessadíssimo nisso então eu to passando pra você aqui em primeira mão vamos treinar direita e esquerda e vocês que surfam junto Luquinhas, Léo, você vocês vão se policiar tipo o Léo pegou quatro isqueiras na tua frente cinco isqueiras ô Léo cinco isqueiras irmão um direitinho ai mesma coisa você Lu tá? sempre na brincadeira mas que a consciência do outro tem que lhe idiota aprender a fazer rodízio tini é importante é importante tá o Léo o o o o Guilherme no pico o pico é de esquerda a onda vem daqui o Léo é o primeiro a esquerda vem todos os três remaram mas o Léo tá melhor posicionado ele vai descer a esquerda beleza? desceu boa zona tirou um tubo sobrou vocês dois tu aqui o Lucas aqui e você aqui lá vem o Léo de novo falando da onda dele caralho galera mó tubão saí de RF fica aqui conversando com vocês porra tubão daqui a pouco o Léo tá bem aqui ó lá vem a outra esquerda quem é que tá remando? o Léo o Léo baitou lá doido que a gente vai matar ele ele tem que ter essa consciência pô acabei de descer uma onda irada os meninos viram essa próxima não é minha ela não é minha vou deixar os dois se matar aqui e assim sucessivamente você desceu a próxima é dele ninguém aquele cara aí tem essa consciência não caralho você fica descendo mil ondas ao mesmo tempo isso é ruim pra vocês vocês acabam criando raiva um do outro eu morro de óbito dele quando ele entra no mar porque ele já entra já vai pra minha esquerda e fala bom dia Dudu bom dia Dudu cara tu tá na minha esquerda eu tô aqui esperando fazia tempo cara não tá de boa que vem aí é sua mas tu tá cara isso galera acontece quando a gente for viajar também tá chegar num pico não é nosso mesmo esquema você vai ver o local descendo vai chegar a sua hora não adianta você remar na onda que o cara tá vindo não existe vai descer o local vai descer o outro vai descer o outro chegou a tua hora eles vão esperar todo mundo conhece isso quando você descer e assim vai o rodízio isso também é uma forma de comportamento de vocês chegando no mundo do pico a gente chega e as vezes tem alunos de outras escolas que entram no pico e não respeitam os próprios os próprios locais eles saem na beira de todo mundo pegando o outro não ensinam nada hoje eu vou ensinar mascado a gente dá uma confusão gigantesca você não tem ideia isso não é questão de confusão é questão de respeito se você respeita a pessoa ela vai te respeitar também é trabalhar o respeito a gente vai trabalhar isso no futuro vamo lá pega o equipamento de vocês ó Lucas aqui Léo pra esse lado você pra esse lado brother aí pro Lucas pode ficar lá vou lá vai lá vai lá então vamo aí aqui Gabriel lá vou ficar lá dentro a Oleon vai dar o valendo daqui você quer falar valendo o primeiro da fila vai sair vai passar por trás de mim e vai sair nessa outra fila aqui tá? vocês vão sair lá naquela linha lá e vão retornar pra essa Entendido? eu coloquei os mais experientes nessa turma porque eu espero que essa turma pergunte antes daquela tá? o mesmo jeito vocês vão cruzar lá dentro aí que que é? que que é o objetivo disso? é a velocidade de remada pra chegar até o pico a saída também inclui a velocidade vocês podem pegar onde até se quiser mas o importante é chegar aqui na beira pro outro poder sair beleza? vamo lá pra aquele canto lá tem um trabalho gigantesco tu não tu vai já 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 eu coloquei os mais pica naquela turma mas vocês reparem eles são mais até só são quatro né o seguinte eu vou tá lá dentro eu vou tá lá dentro aqui as duas turmas mas se o Leon falar já vocês vão sair remando assim reto e eles também lá ó vão passar por trás de mim vão se cruzar e vão sair bater na mão do do que tá aqui pra entrar tá? se vocês conseguirem terminar os quatro antes deles cinco vocês estão aprovados disso cada um ganha uma coca 2 litros gelada eu acho que vai ser difícil não vai ser fácil porque ali só tem bravo só tem uns caras já acostumados então eles vão remar muito mais rápido que vocês é o objetivo dessa brincadeira tentar equilibrar a prancha na hora da remada pensem no individual tá? é pra sua melhoria conciliar braço e perna na remada vai levar aqui a prancha não escapula e tentar passar ela por trás de mim e voltar aqui né Combinado? o Leon vai dar o vá então Moribugues essa gincana aqui ó o intuito dessa gincana é fazer com que eles peguem a manha da remada olha 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 essa imbicada aí olha aí olha a molecada aí imbicou imbicou por quê? porque que imbicou? porque o pai não tem a manha de botar ô pai bota o peso mais atrás do aluno então pra eles pegarem o ritmo da remada de explosão eu vou lá pra dentro agora que eu vou servir de goia e a gente dá continuidade lá dentro vou dar o valendo lá então vocês se ligaram do objetivo da brincadeira né? aquela turma lá na Serência dá pra ver eles vão ter que entrar na remada no gás passar aqui por trás de mim e aquela turma do mesmo jeito então quem fizer o movimento primeiro chegar daí os outros da turma saem também como eu falei o objetivo é o gás da remada olha o Gabriel aqui já gás máximo e o outro brother também chegando bora 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 passa passa bora bora pegar o pico pegar o pico bora bateria 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 bora 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 ajudei esse hein eu ajudei esse hein o moleque que eu não botei fé chegou primeiro hein bora clara bora caralho aquela turma ali dos iniciantes tá muito mais sinistra leleque os bodyboard ali do aperfeiçoamento vou até vou até um pouquinho mais pra cá porque o cara lá ó a galera lá tá fazendo certo tá entrando reto tá vendo? a clara tá meio que roubando aqui ó vindo aqui rapaz eu vou falar pra vocês viu bora tá roubando mas tá dando certo bora 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 gaminoto bora 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 bateria bateria vai atrás do teu pico vai atrás do teu pico bora garoto bora bora tenta pegar a onda pô tenta pegar a onda na saída no gás bora bora a clara foi muito mais rápida do que o o outro o leon estragou minhas regras a regra é que você tinha que bater na mão do outro pro outro vir ele já a pessoa saiu da água ele já mandou vir o nível aí é outro hein o nível aqui é profissional hein o outro nem chegou aqui ainda a onda Arthur a onda Arthur a onda Arthur bora pânico bora pô dois mil anos depois bora 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 pânico essa remada aí tá barba irmão bota 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 transforma aí transforma bora gás 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 isso pé embaixo pé embaixo vai 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 olha o zão vai buscar o pico vai buscar o pico bora 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 cara eu botei na turma dos iniciantes o pânico o pânico daquele vídeo lá vocês não lembram Leon bota a cena do vídeo do pânico aí rima 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 o que que aconteceu ó ele hesitou ó calma aquela situação lá situação lá calma volta pra cá vem pânico é o cara que tava em pânico literalmente antes de começar no bodyboard hoje tá aqui dentro fazendo treino de competição né irado isso ó lá já saiu o outro lado iniciante pânico ainda tá saindo da água ali pelo amor de Deus ó o brother tem também iniciante pra caramba começando agora tá no gás aí bora garoto bora vem 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 vai deixa pra descansar lá fora bora se der pra pegar uma onda na saída aí dá o gás reto vai desce vamo gato deixa pra respirar lá fora deixa pra respirar lá fora bota bota pra desmanhar bora 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 vai buscar o pico vai buscar o pico bora guerreiro bora vai buscar o pico vai buscar o pico bora bora se vir a onda desce se vir a onda desce bora 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 rima passa e volta vai vai passa e volta vai se vir a onda tu já desce rima lá rima lá bora bora no gás 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 deixa pra respirar lá fora vai 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 ó a onda aí atrás continua 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 vai 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 dá pra tu ir vai rima rima é isso é isso vamo lá pro próximo desafio próxima gincana vai 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 um dois três vai matar o menino Alfredo o negão tava no gás aí viu cara tu viu é interessantíssimo esse tipo de trabalho pra gente pra eles terem a noção do gás que eles tem que dar pra chegar no pico por exemplo na bateria né então super interessante e a gente vai colocando isso no ritmo deles o negão vai matar aquele menino ali é o fim dele né então tá na responsabilidade armário as turmas estão de parabéns mas eu quero dar os parabéns especial pra essa turma de vocês galera que vocês foram pau a pau é isso aí os caras que já competem e o intuito dessa brincadeira foi esse é deixar o corpo de vocês consciente de que esse movimento existe e vai exigir de vocês em cada bateria sabe aquela brincadeira que a gente fez ali no começo do rodízio né de deixar o o Lucas pega onda depois de deixar o Léo pois é na bateria isso não existe tá na categoria de vocês é quem está melhor posicionado no outside que vai descer a onda aí vale esse gás pra vocês posicionar melhor que os demais quando vocês forem profissional aí não no caso do Arthur aí ele vai ter que esperar a vez deles no profissional existe uma coisa chamada prioridade então quem tem a prioridade tem direito de descer a onda dos outros forem descer Dudu pode mas aqui o cara que tem a prioridade quiser descer ele vai descer independente de que vocês estejam em qualquer lugar tá bom mas na categoria de vocês ainda é o gás que vai ganhar então esse exercício a gente vai fazer mas o respeito mesmo assim é pra ser trabalhado porque caso algum deles que está e vá pra Pro Júnior muitos, muitos na Pro Júnior fazem a b**** de rabeirar o cara que está na prioridade Masha ela não quer ser rabeirada mais viu Lourão eu tô achando eu tô explicando é isso que a gente falou no começo né o lance do respeito da rodízio rola tá mas sempre quem está melhor posicionado na bateria é que vai ter direito de descer a onda então é muito importante isso e esse gás que vocês deram sirva pra vocês posicionarem no pico no freesurf, no treino continua aquela vamos trabalhar aquela logística da do rodízio Gabriel desceu a boa eu tô esperando quando ele voltar mesmo que ele venha pro pico a próxima boa é minha né depois é dele de novo e assim vai quem foi na visão de vocês eu sei que estava difícil de observar mas quem foi na visão de vocês que remou mais devagar nessa nossa brincadeira tem um quadradão gigante aqui vocês não podem sair desse quadrado de forma alguma o pânico vai atrás de pegar vocês ele vai mostrar pra ele que aquilo ali devagar era só a remada a carreira ele é pica assim que ele pegar o cara ele vai dar a mão vocês vão dar a mão só pode trabalhar em equipe ou seja, vocês vão ter que fazer uma estratégia pra pegar alguém pegou mais? mão beleza e assim vai até fechar o cerco depois que vocês fecharem o que sobrar vocês ficam aqui no esticado que o cara lá não tem como correr então é igual uma rede de pesca é isso minha vamo lá, vocês falhem? tu deu já a dica máxima pra eles é o pânico é o pânico chupando manga também pronto, aí a gente vai pegar essa manga e descascar ela pra vocês valença tu? se ele quiser ele pode começar com os mais os que correm menos né? é é mas aí vai ficar mais difícil pra ele ele vai carregar o peso então se ele for pegar logo os mais top antes de ter ele vai catar os outros pois é, pega logo os mais maguinhos não, pega os que correm mais o Arthur, o Gabriel olha ele aqui já na pala bem aqui ó o de azul parece que corre pra caramba mas é muito alto pra ela que tá tudo amontoado vai, vai mas tu não se espante não é igual um tubarão quando você chegar lá o cardume vai vamo sair do meio tem que ser junto já pegou, já dá a mão já dá a mão tem que ser junto tem que ser junto tem que ser junto tem que ser junto vamo pega a mão dá a mão dá a mão vai 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 combina a estratégia combina a estratégia combina a estratégia pega na mão pega na mão pega na mão combina a estratégia de costa não negado que corra feia é essa? vai 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 combina a estratégia vai chique 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 negado alguém toma a liderança dessa negócio que tá indo cada um pra um lado ó o intuito dessa brincadeira é justamente esse pra vocês administrarem a parada ó agora mesmo vocês vão falar assim galera o Lucas meu irmão esquece quem passar nas bordas esquece o olho é no Lucas entendeu? é essa a estratégia porque as vezes vocês miram um ai o outro passa nas bordas ai disse um vai pro lado outro vai pro outro foca escolhe trabalha em equipe alguém lidera alguém escolhe o alvo e vai no alvo pegou 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 a gente já foi lá dos dois ai dá a mão já dá a mão já dá a mão eita menino lá vem o esquadrão lá vem o esquadrão vai no alvo 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 encurralaram tudo mano ai Lourão os bichos encurralaram todo mundo foi pegá-lo foi 4 de uma vez mano ó aqui vem aqui rapidinho aqui vem tomar uma premiação aí da galera divide aí divide aí tem uma verde aí toma aí abre outra agora vamos fazer só mais uma tá que eu me lembrei agora essa é mais legal ó galera o intuito o intuito dessas brincadeiras é o que? estratégia né a gente fez a estratégia ali usando a mão isso serve pra que Dudu? nada a ver com o campeonato tem sim toda bateria vocês tem que montar uma estratégia do que vocês vão fazer então pros competidores isso é muito importante trabalhar tá bom? estratégia o tempo todo vai rolar outra aqui de estratégia bandeira acho que vocês já brincaram vai ficar um pé de pato lá no final um pé de pato lá no final essa galera daqui não pode deixar a galera de lá pegar o pé de pato e voltar então vocês vão ter que montar uma estratégia quem vai ficar na defesa que vai ficar no ataque tá bom? vou dividir as turmas eita de baral pegou, pegou eu to aqui só o bagaço mano tá de boa É isso. Fechou, né? Fechou. O time dos frouxos ganhou. Os caras não sabem. Ficaram me marcando, né? Porque eu sou mais veloz e não atacava os caras, ó. Espero que você tenha dado like nesse tipo de vídeo. A gente tá mostrando o nosso projeto aqui. Espero que você apoie. Comenta aqui se você apoia esse tipo de projeto. Tamo junto na bagaça. Se não se inscreveu ainda, como é, Leon? Se inscreve. E quem quiser participar da EBI, Lourão, como é que faz? Só vem. Só vem. Se tu mora aqui em Calcaia, obrigado por trazer tua identidade e teu comprovante de residência. Se tu não é daqui de Calcaia, só vem. Só vem, então, né? Acabou, vamos pra casa. Vamos pra casa, o que a gente comeu foi areia. Total. Partiu.